Música 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 Educadoras de papel relógio, Margarida Roberto, Rosa Pobas, Roberta Pumaz. Por favor, juntas aos vossos alunos. Música 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 Esta é uma faldinha que também gostava. Queita na Ramos. E Zé Maria Lopes, que não está. Boas férias. Olha, salva-te a todos. A salva-te a todos. Boas férias. Boas férias. Boas férias. Boas férias. Boas férias. Boas férias. A CIDADE NO BRASIL 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 DIO CASTRO A CIDADE NO BRASIL 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 Ana Oliveira, Fernanda Oliveira. Pedro Cavallo, com Maria Cavallo. Pedro Cavallo, com Maria Cavallo, com Maria Cavallo. Pedro Cavallo, com Maria Cavallo. Gabriela Mara, com o meu querido exercício. E o Camacho, com Maria José. E o Camacho, com Maria José. E um, dois e três. E o Camacho, com Maria José. 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 o Camacho, com Maria José. e 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 o Camacho, com Maria José. Obrigado.